Olha galera, chegou pra fazer o seu coração tremer DJ Gabriel Roots, fazendo a melhor sequência da área DJ Gabriel Roots, DJ Gabriel Roots DJ Gabriel Roots DJ Gabriel Roots DJ Gabriel Roots Demostra-se o rap e a nível Você acha o não, 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 não Você está perdendo A sequência do especialista do reggae DJ Gabriel Gomes O DJ que toca na diferença em Alagoas O DJ Gabriel Gomes O DJ que toca na diferença em Alagoas Demostra-se o rap e a nível Você acha o não, 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 não O DJ que toca na diferença em Alagoas Temos confusores behind you As una unruho, famu Obrigado.